Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pet Feliz. Hoje nós vamos contar para vocês a história do Buzz. O Buzz apareceu em nosso condomínio no meio da noite, mas a nossa casa já estava ocupada por uma cachorrinha que havia acabado de passar por uma cirurgia de castração e não podíamos resgatá-lo. Mesmo assim, no dia seguinte, o Buzz continuava lá, abandonado, deitado embaixo dos carros, dentro do nosso condomínio. Não tivemos opção. Resgatamos. Para nossa sorte, a cachorrinha foi adotada e está feliz em seu novo lar. Mas o Buzz estava doente, com doença de carrapato, uma doença terrível, que se não for tratada pode levar à morte. Nós o levamos ao veterinário, tratamos e depois de um tempo foi castrado. E aí Música O Buzz era um cãozinho dócil e meio e precisava de um lar, uma nova família, uma nova chance. Música Apesar das nossas limitações, o levávamos para passear três a quatro vezes por dia. Além do tratamento. Música Música Até que um dia, o Buzz foi adotado. E foi amado pela sua nova família, ganhou um irmão humano e vive feliz até hoje em seu novo lar. Música Próxima história. O próximo final feliz. Música 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 Música